Lote número 2 em leilão Tá aí o lote número 2 O Onix em leilão 1.01617 25 mil reais eu tenho A oferta online Quem dá mais o incremento é de 500, 500 25, 500, 26 Eu tenho 26, 500 Oferta online Quem dá mais 27, 500 eu tenho A oferta online 28 mil reais e 500 Online 29, 29, 500 eu tenho 30 mil reais Oferta online Quem dá mais 30 mil e 500 31 mil reais eu tenho A oferta online 31, 500 eu tenho A oferta online por enquanto 32 mil A oferta online Quem dá mais 32 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 32 mil reais e 500 32, 33, 33 e 500 Eu tenho a oferta auditório 30 mil e 500 eu tenho A oferta auditório por enquanto Quem dá mais 33, 500 eu tenho A oferta comigo por enquanto Não mais 33, 500 eu tenho A oferta e se não mais Estou pegando o condicional Dole uma 33, 500 eu tenho A oferta auditório por enquanto E se não mais 33, 500 eu tenho Autorizada a venda eu vou vender Uma 34 mil reais eu tenho A oferta auditório e se não mais eu vou vender Dole uma 34 mil reais eu tenho A oferta auditório por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 34 mil reais a oferta E se não mais 34 mil É venda Lote número 26 É uma Sportage 1212 Sistema de arrefecimento está danificado Tá aí Eu tenho a oferta de 38 mil e 500 reais Eu tenho de Itacoaco e Setuba 38 e 500 eu tenho 39 39 comigo plateia Oferta e 500 40 mil e 500 online 40 mil e 1 41 e 500 eu tenho na plateia 42 mil 42 e 500 eu tenho 43 43 e 500 Online 44 online E 500 45 mil 45 mil reais comigo plateia E 500 online 6 E 500 47 e 500 48 mil 48 mil reais no boné 48 mil reais eu tenho na plateia Oferta por enquanto 48 48 e ainda mais 48 mil reais eu tenho na Sportage 1212 E 500 49 e 500 49 e 500 eu tenho 50 mil comigo no casal 50 mil reais eu tenho 50 50, 50, 50, 50, 50 Oferta por enquanto 50 mil reais eu tenho na Sportage E vou vender Doli uma 50 mil reais a oferta no casal 50 mil reais e 500 online E 1 51 voltou Doli uma 51 mil reais eu tenho na plateia Oferta por enquanto 51 mil 51 mil reais eu tenho e vou vender Doli duas e 552 52 eu tenho e vou vender Doli uma 52 mil reais eu tenho na plateia Oferta por enquanto 52 E se não mais eu vou vender E 500 online 3 voltou Doli uma 53 mil reais eu tenho na plateia Oferta por enquanto 53 53 eu tenho e vou vender Doli duas É o lote número 26 53 e 500 É de Santo André Doli uma 54 mil voltou Doli uma 54 mil reais eu tenho na plateia Oferta por enquanto Do 54 e se não mais eu vou vender Doli duas 26 é o lote E 54 mil Comigo na plateia 54 Parabéns vendido Lá no casal Lote número 27 Tá na tela Ford KS1.0 Rete 17 18 Eu tenho a oferta de 20 mil reais eu tenho por enquanto 20 mil no cabranco 20 mil e 500 eu tenho 21 21 e 500 eu tenho na plateia Oferta por enquanto E dois 22 mil e 500 eu tenho 23 e 500 online E quem dá mais 24 mil também online 24 e 500 eu tenho 25 mil 25 mil reais eu tenho A plateia Oferta por enquanto E 500 online 25 Ó Manual e chave reserva 26 e 500 online 26 e 500 Oferta online E quem dá mais 27 mil 27 e 500 eu tenho na plateia Oferta por enquanto Entrou online Pode ser 28 28 mil obrigado E 500 online 28 e 500 Oferta online Por enquanto 28 e 500 É o lote número 27 Ford KS1.0 Rete 17 18 Manual e chave reserva 29 mil reais Oferta online 29 mil reais E de cabra e uva 29 e 500 eu tenho 29 mil e 500 Oferta por enquanto 29 e 500 E quem dá mais 29 mil e 500 Comigo na plateia Oferta 29 mil e 500 reais eu tenho Amar Oferta por enquanto 29 e 500 29 e 500 Comigo na plateia 30 mil online 30 e 30 mil 30 e 30 mil 30 e 30 mil 30 e 30 mil E quem dá mais É o lote número 27 Ford KS1.018 30 mil reais Oferta online E se não mais É condicional É condicional do Luma 30 mil reais 30 mil reais A oferta online 30 e 30 mil Online é condicional Boni duas E 30 mil reais A oferta online Pode vender mesa Autorizou? Autorizou eu vendo 30 mil Vou vender Do Luma 30 mil reais Autorizada a venda 30 e 30 mil Online eu tenho Se não mais Eu vou vender Boni duas E 30 mil reais A oferta online Se ninguém mais 30 mil Vendido Lote número Lote 42 EX 351112 Em leilão 34 mil e 500 Eu tenho 35 mil E 500 36 eu tenho 36 e 500 37 e 500 Eu tenho 38 mil 38 e 500 Eu tenho Oferta online Que ainda mais 38 eu tenho 39 mil 39 mil reais Eu tenho E 540 mil E 500 Eu tenho 41 mil 41 e 500 Eu tenho 42 oferta Que ainda mais 42 eu tenho Oferta online Por enquanto Não mais 43 e 2 e 500 43 voltou 43 eu tenho Oferta Oferta auditório Por enquanto Não mais 43 eu tenho Oferta auditório Por enquanto 43 eu tenho Amor Oferta auditório E se não mais Estou pegando Oferta auditório Por enquanto E se não mais Eu vou vender 42 e 44 mil É venda Lote 50 Voyagem 1.01213 Em leilão 14 e 4 eu tenho E 6 14 e 600 eu tenho 8 14 e 8 15 mil 15 e 200 eu tenho Oferta auditório E 4 15 e 4 eu tenho Ai 600 online 15 e 6 eu tenho Oferta online Por enquanto Não mais 15 e 600 eu tenho Oferta Oferta online Por enquanto 15 e 6 eu tenho 15 e 6 100 a maior Oferta online Não mais 15 e 6 100 eu tenho Oferta online Timilson Dá uma atualizada Porque está muito longe Isso aí Põe 17 mil reais 17 mil reais Quem melhora mais Que 17 mil 17 mil reais Quem melhora mais Tempo Dole uma 17 mil reais Por enquanto Se não vou suspender Como baixa oferta 17 e 200 eu tenho E se não mais Estou pegando O condicional Dole uma 17 e 200 eu tenho Oferta online E se ninguém mais Estou pegando O condicional Dole duas E 17 e 4 eu tenho Oferta online Por enquanto E se não mais É condicional Dole uma 17 e 4 eu tenho Oferta online E se não mais Estou pegando O condicional Dole duas E 17 mil e 400 Oferta online É condicional Muito perto Lote 61 Está na tela Focus 10 10 É veículo Com a blindagem Removida Daí Vidros ausentes Qualquer regularização Por conta De quem comprar Está na passarela 15 mil e 200 reais Oferta online Oferta online Brincando 15 e 2 eu tenho 15 e 200 eu tenho Online E quem dá mais É o lote Número 61 Focus 10 10 15 e 400 Eu tenho online 15 e 400 Oferta online 6 também 15 e 600 15 e 600 Oferta online De Santa André Cadê Tupã 15 e 8 É Sorocaba 15 e 800 Eu tenho online 16 mil 16 é Varden Grande do Sul E 200 16 e 2 voltou 16 e 2 Eu tenho 16 e 2 E 4 16 e 400 Eu tenho online 6 agora 16 e 600 Oferta online 8 17 mil 17 mil reais Oferta online Brincoto E 200 17 e 2 Também online É Santa André Mandando oferta 17 e 4 online 17 mil e 400 Eu tenho online Brincanto E quem dá mais É o lote 61 Focus Guia 10 10 Em leilão 17 e 800 Eu tenho online 18 mil 18 mil reais Oferta de Santa André 18 18 18 Eu tenho online E quem dá mais 18 mil reais Oferta online Brincanto 18 e 2 18 e 2 Também online 3 de maio No Rio Grande do Sul 18 e 4 É Cascavel No Paraná E 6 Voltou 18 e 600 Eu tenho online 18 e 8 18 e 800 Oferta online 19 mil 19 mil reais Também online 19 mil reais Oferta online Brincoto 19 19 mil reais Eu tenho E autorizou Eu vendo 19 eu vou vender E 200 19 e 2 Online 4 19 e 4 Eu vou vender Doliuma 19 e 4 Oferta online E 6 Doliuma 19 e 600 Também online E 8 20 mil Doliuma 20 e 20 mil 20 e 20 mil 20 mil e 200 Uma 20 mil e 200 Oferta online 20 mil e 200 Eu tenho E vou vender Doliuma E 4 Doliuma 20 mil e 400 2 mil e 400 Eu tenho E 2 mil e 400 E 2 mil e 200 21 e 200 agora de São Paulo Dole uma, 21 e 200 eu tenho online 4 Dole uma, 21 e 400 eu tenho online 21 e 400 eu tenho 21 e 4 Eu vou vender Dole duas, é o lote 61 21 mil e 400 reais A oferta online Vendido, 21 e 400 Lotes em leilão Logan, 16 e 17 Em leilão 19 mil reais Quem dá mais, 19 mil eu tenho A maior oferta online por enquanto Não mais, 19 mil reais eu tenho A oferta online Não mais e 500 20 mil, 20 mil e 500 eu tenho 20 mil e 500 A oferta por enquanto, 21 e 500 21 e 500 eu tenho A oferta auditória por enquanto, 22 Online e 500 23 mil 23 eu tenho A oferta auditória por enquanto Quem dá mais, 23 eu tenho A oferta auditória Não mais, 23 eu tenho A oferta auditória por enquanto E se não mais, estou pegando E 500 23 e 500 online 23 e 500, oferta online E se não mais, é condicional do Luma 24 mil 24 mil reais é condicional do Luma E 500 24 e 500 eu tenho Online e condicional do Luma 24 e 500 eu tenho 25 mil 25 mil reais eu tenho A oferta auditória por enquanto, é condicional do Luma 25 mil reais eu tenho A oferta auditória por enquanto, e 500 online 25 e 500 eu tenho 26 mil A oferta online por enquanto, é condicional do Luma 26 e 7 27 eu tenho Oferta auditória por enquanto, é condicional do Luma 27 mil reais eu tenho A oferta auditória por enquanto, e 500 27 e 500 eu tenho A oferta 28 e 500 29 mil 29 mil reais eu tenho A oferta auditória por enquanto Não mais, 29 eu tenho Do Luma 29 mil reais eu tenho A oferta auditória por enquanto, é condicional do Luma 29 mil reais, e 29 mil reais a maior oferta E se não mais, 29 mil É vinda Música 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 Música